Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo, pessoal? E começou a Supercopa do Brasil de Futsal, é um torneio que dá ao campeão e vice a vaga para a Libertadores da América. Ontem foi a primeira rodada, uma rodada bem produtiva, bem, vamos dizer assim, até num certo ponto, no meu ponto de vista, é surpreendente, né? É, principalmente pelo primeiro jogo, o jogo do Pato Futsal versus Ceará, o Pato atropelou, atropelou, meteu 7x3 aí, tranquilinho, sem muito esforço, é o resultado que me surpreendeu, tá? É, pelo que eu assisti na Supercopa Gramado aí, é, o time do Pato não é para tudo isso, tá? Não, não, não é para todo esse futsal aí, que demonstrou na noite de ontem, na cidade de Maracajú. Ah, o time não sofreu em momento algum, não sofreu na, tipo, pressão do time do Ceará, que me decepcionou. Esperava bem mais da equipe do Ceará, esperava que eles, é, pelo menos, é, demonstrassem um pouco mais de resistência para o Pato Futsal. Mas não foi isso que aconteceu, o Pato passou o trator, um 7x3, tranquilo, podia ser bem mais até, na minha opinião. Já no segundo jogo da noite, é, Magros Futsal versus Jack Crona, sem surpresas, um empate, 3x3, tranquilinho, é, um jogo de altíssimo nível, Altíssimo nível, na minha opinião, vai ser as duas equipes que vão chegar à final e vão conquistar as duas vagas, vagas para a Libertadores. É, cara, um futsal inexplicável. Um jogaço, um jogaço de futsal aí, fechando a primeira noite da Supercopa Brasil de futsal. Magnos e Jack mostraram por que são as duas, é, principais forças, duas das principais forças do futsal nacional. O Jack montou um esquadrão, um timaço, o Cassiano aí, que veio do, do Castavel, veio para o Jack, trouxe toda uma galera, trouxe todos os jogadores de alto calibre, e mostrou, já foi campeão da Copa Gramado e, eu creio que vai chegar, pelo menos, na final aí da Supercopa Brasil, é, juntamente com o Magnos. O Magnos é o Magnos, né, a gente já conhece aí, é, sempre chega forte em competições, e creio que esse ano não vai ser diferente, e na Supercopa também, é, a minha expectativa é, só se de alguma coisa der muito errado, para a final não ser Magnos e Joinville. Mas, tudo leva a crer que vai ser, é, pelo menos, pelo que apresentaram ontem, tem tudo para chegar à final, e conquistar a vaga para a Libertadores da América. É, agora vamos aguardar, é, tá rolando já o jogo aqui do, do Pato, tá, um a um, é, o Pato levou um susto logo de cara aí, com, com poucos segundos de jogo, já, já tomou um a zero do, do Juá Saba, mas já empatou aí, já tá, é, levando mais controlado o jogo nesse momento, e, logo após, tem o outro jogo da, da noite, que é, Magnus e Joca, é isso? Se não me falha a memória, é isso, tá? É, amanhã, aí eu vou trazer os, os melhores momentos do, do jogo, dos dois jogos, né, e também trazer a minha análise. E aí, você assistiu aí, ou, na noite de ontem, os primeiros jogos aí, Pato Futsal, e Ceará, e Magnus, e Jack Crona, o que que você achou? Qual que, qual que, foi a tua impressão nesse primeiro dia de Supercopa, no Brasil de Futsal? É a primeira vez que tá me vendo, seja muito bem-vindo ao canal Nerd Futsal, tá me vendo no YouTube? Já, ó, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, e esse ano, a gente vai fazer uma cobertura top aí da temporada do Futsal Nacional. Tá me vendo em outra plataforma digital? Já me segue aí, Instagram, Kawai, digita lá Nerd Futsal, comece a seguir a gente também, que você não vai se arrepender. Beleza, galera? Então, aquele abraço pra todo mundo, valeu!